Olá gente, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Eu espero que estejam todos bem. Bora de abertura de caixa da Avon, eu acho que é ciclo 15 ou ciclo 16... Não me lembro, mas eu vou passar pra vocês. É um pedido, ó, muito pequenininho, muito, 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 muito pequenininho. Mas, como eu falo pouco de Avon aqui no canal, né, dos últimos tempos, e vocês sempre me pedem, então eu vou mostrar pra vocês. Eu tenho investido pouco na Avon, agora que não pode expor, gente, é muito menos. Eu vou, assim, comprar quase nada, porque não faz sentido eu investir tanto numa coisa que eu não tenho tanta saída e que eu coincide de não poder expor. Então, assim, não faz muito sentido, né? As minhas coisas de Avon continuam expostas, pouca coisa que eu tenho, gente, assim, sei lá, 1% das coisas que eu tenho são Avon, estão expostas. E vai ficar até a gente ver o que vai dar isso daí, tá? Mas, por enquanto, eu não vou tirar. Eu também, sei lá, eu tô um pouco de bode, assim, sabe? Tipo, também da Natura, não poder expor. É, sei lá, tipo, tô meio de saco cheio dessas marcas, sabe? Acho que por isso que eu tenho investido tanto em outras coisas, assim. Mas, enfim, o foco do vídeo não é esse. Se você gosta desse tipo de vídeo, não se esquece de se inscrever aqui embaixo, que você me ajuda muito no crescimento e no engajamento do canal. curta o vídeo e deixe seu comentário aqui embaixo pra mim, que me ajuda demais, tá? A gente tá quase chegando aos 110 mil inscritos, meu Deus do céu! Tá? Então, se inscreva aí pra gente chegar a essa marca aí logo, logo. Então, deixa eu mostrar pra vocês o que eu pedi. Basicamente, gente, só protetor solar. Foi basicamente o que eu comprei, foi protetor solar. E eu vou comentar com vocês sobre isso. Bom, veio... Ai, que bom! Veio a revista do ciclo 18. Vocês estavam pedindo já pra eu fazer o pedido elaborado do ciclo 18? E eu tava sem a revista? Então, que bom que veio a revista do ciclo 18 da Natura. E veio também as revistas do ciclo 18 da Avon. Tem lançamento de paletas, tem algumas coisas aqui bem legais. Eu confesso que eu tô bem perdida, assim, nas coisas da Avon, sabe? Acho que eu poderia até dar uma estudada melhor. Mas é que como eu tô bem desanimada com a marca, com esse negócio de não poder expor e tal, então acaba que eu nem tô olhando tanto. Por exemplo, eu não sei. Vocês que vendem Avon e Jequiti. Eu sinto que as pessoas têm preconceito com a Jequiti. Tem. É normal. É sabido disso aqui. Mas eu sinto... É menos preconceito que com a Avon. A Avon eu sinto que as pessoas têm mais preconceito ainda, sabia? Na hora de dar presente? Não sei. Vocês percebem isso também? Ou é coisa na minha cabeça? Eu tenho essa percepção, assim, sabe? De que as pessoas, na hora de presentear, se tem a Avon e Jequiti, elas preferem a Jequiti. Sei lá. Enfim. Já falei demais. Gente. Isso aqui. Veio uma cliente aqui esses dias querendo, que era o Rimmil 60, dia e noite, e ele tava na imbatível, que agora a Avon também tem as imbatíveis, né? E aí ele tava na imbatível e eu acabei resolvendo pedir. Não foi uma encomenda da cliente, mas eu vou falar pra ela, falando assim, olha, chegou aquele produto que você queria, assim, esse assado. E tem um tempo já que eu não pego nada de antissinais aqui pra loja, então eu acabei resolvendo investir, tava muito bom, acho que tava saindo por 30 e alguma coisa cada, se eu não me engano. A nota tá aqui, mas a nota não vem o preço certo, né? Deixa eu ver. Tava saindo num preço muito bom. Tipo, muito bom mesmo. É, aqui tá falando que saiu por 25, mas até parece. Então tava saindo num preço muito bom, sabe? Então, acabei resolvendo investir. Aí, é... Veio um lápis prata. Não lembro de ter pedido um lápis prata, mas veio um lápis de olhos pratas. Era brinde alguma coisa, será? Não me lembro. O que eu pedi, é, isso daqui foi o seguinte também. Uma cliente também me mandou mensagem, querendo esse produto, querendo esse produto e tal. Eu falei que não tinha e ficou por isso mesmo, né? Mas aí eu acabei comprando, tava na promoção, aí eu acabei comprando e vou falar pra ela que chegou, que são os batons Super Steak. E também, vira e mexe, tem alguém procurando, então mesmo se a cliente não quiser, eu resolvi investir. Eu, dificilmente eu compro uma coisa assim, que não é por encomenda, né? É no sentido assim, por exemplo, sei lá, se a pessoa me pede um hidratante da Avon, eu não vendo hidratante da Avon, tipo, é muito difícil. Então se a cliente vem aqui e quer, mas não encomenda, eu não vou pedir, porque depois pra eu vender é muito difícil. Mas, por exemplo, Renew, tem dia que eu tô tendo procura, esses batons de vez em quando eu também tenho procura, fora que maquiagem agora pro final do ano vende muito, né? Então, ok. Sabe, assim, tipo, ah, não, beleza, eu posso pedir, aproveitei que tava na promoção. Aí eu pedi a cor Caramelito, que é linda, eu já usei um inteiro desse. O rosa magenta, o vermelho marsala e o super malva. Não tinha o vermelhíssimo, o vermelhaço, não lembro. O nome, aí ela tinha pedido esse vermelho marsala, eu vou mandar mensagem pra ela. Se ela ficar, amém, se não, eu coloco ele na pronta entrega e maquiagem vende super bem. Minha mais batom da Avon, né, o pessoal gosta. Maquiagem da Avon o pessoal gosta bastante. Aí eu peguei uma Super Choque pra ter de pronta entrega, uma máscara que eu gosto muito de ter sempre aqui na minha pronta entrega, então eu pedi uma. E aí veio um monte de amostra da base Super Stage, gente, ó. Um monte, vê que eu não pedi não. Certeza absoluta. Olha isso. Muita, muita. E veio, assim, de várias cores e tal. Não sei o que eu vou fazer com isso, eu não vendo muito base da Avon. Mas, enfim. Acabar o lado dos olhos dentes, né? Vou dar uma olhada. E aí, eu peguei um hidratante Baby. Um hidratante não. Um protetor solar do Baby. E um protetor solar do Kids. Gente, deixa eu contar uma coisa pra vocês. Aconteceu uma coisa tão engraçada esses dias. Eu tinha um desse daqui na loja, o Baby, há uns dois anos, assim. Eu comprei quando lançou, reformulou e tal. E ficou aí. E não tinha procura, não vendia e tal. Mas, assim, a validade dele tá pra 2026, tá ótimo ainda, assim, sabe? E não saía, não tinha venda e tal. Não sei o que, não sei o que, não sei o que. Porque, aí, sexta-feira passada, eu fui no parque aquático com o José. E aí, eu fiquei, falei, ah, eu vou levar o protetor solar Baby, né? Pra passar nele, não sei o que, já que não vendeu. Gente, vendeu no mesmo dia. Vocês acreditam? Na quinta-feira, isso foi na quinta. Na quinta, veio alguém e levou. Aí, eu tive que acabar comprando de outro lugar. Aí, você falou assim, ah, Camila, mas se você teve que comprar, por que que você vendeu? Porque eu prefiro que as pessoas venham aqui na loja e levem o produto, tenham essa noção, essa consciência de que ela pode ver sempre que vai ter o produto aqui, do que eu falar pra ela não ter e ela ir na farmácia. Eu ir na farmácia comprar? Beleza, né? Mas a cliente, não. A cliente, ela tem que comprar aqui comigo. E foi o mesmo preço. Tipo, eu vendi por 50 e comprei por 50. Mas é o fato da cliente vir aqui à loja e saber que ela pode encontrar aquelas coisas sempre, entendeu? Então, por isso que eu acabei vendendo e comprando outro. E aí, eu comprei um baby e um de criança pra... Pra... Que agora, gente, me fugiu a palavra. Final de ano, a gente vende muito protetor solar. Muito. Tanto de rosto, quanto de corpo. E pra criança também tem uma saída bem legal. Eu tinha comprado vários, né? E esse tinha ficado aí um tempão. E aí, tinha um kit lá. Eu tava naqueles kits super lucrativos de protetor solar dessa linha do Avon Care que vende muito bem, porque o preço dele é muito bom. Um protetor solar, gente, na farmácia tá 60, 70, 80 reais. Tá bem caro. Então, esses aqui tem um preço muito bom e eu vendo super bem. E eu tava sem nenhum já. Isso aqui é uma coisa que eu sempre compro da Avon. Sempre invisto nesses aqui, porque eles são bons e baratos. Aham. Porque eles são bons e baratos. Bom, aí, então eu comprei. Na verdade, esse kit não dava muito pra escolher. Era um kit que tava pronto lá e saiu um preço muito bom. Veio dois do Rosto e Corpo 50. Esse daqui, gente, eu acho muito legal também. Por exemplo, assim, ó, você tá começando a sua pronta entrega e você não pode investir muito. Esse daqui é muito legal, porque ele é dois em um. Ele é rosto e corpo. Então, se a sua cliente chegar procurando um protetor pro rosto, você tem. Se ela chegar pedindo pro corpo, você também tem, sabe? É claro, se a pessoa quiser um com anti-sinal, com isso, com aquilo, aí vai ter outros. Vai ter o da Renew, ou vai ter o das outras marcas, né? Agora, um basicão, só pra usar no dia a dia. Esse daqui pode ser uma boa opção pra você ter na sua pronta entrega. Então, eu peguei dois do... Peguei não, né? No kit vinha dois do 50. Três do 30, tá? Vinha três do 30. O 30 não é rosto e corpo. O 30, ele é só corporal mesmo. Mas, ainda assim... E ele é legal pra levar em viagem, né? Porque ele é pequenininho. Olha, ele é de 120 gramas. Ele é bem legal. E aí veio... Os de rosto. Nossa, esse daqui como vende, gente? Veio dois do FPS 30, que é o com toque seco e tudo mais. E dois do FPS 50, tá? Esses daqui de rosto, assim, também, nossa, eu vendo pra caramba. A validade tá 8 de 2026, tá? Excelente. Então, gente, protetor solar é uma coisa que você pode apostar agora. Claro, de acordo com a sua realidade. Então, por exemplo, eu comprei esse kit aqui. Esse kit, provavelmente, ele vai me atender até o final do ano. Provavelmente, eu não tenho necessidade de comprar mais, tá? Porque eu também não vendo, assim, muito protetor solar todos os dias, né? Quando eu falo, é, aproveitar, é você aproveitar dentro da sua realidade, dentro do seu negócio. Às vezes, é que você vende num dia, né? Eu não. Isso aqui eu vendo aí no decorrer do tempo. Tô gravando esse vídeo hoje, dia 13, 14 de outubro. É, é, 14 de outubro. Então, isso daí, provavelmente, me atende até o final do ano. Eu tô sem protetor solar, eu tenho só um da Eudora. Eu tô sem. Então, eu vou ter que investir em protetor solar agora, de rosto, é, desses, assim, mais, como é que fala? Com mais ativos, entendeu? Tipo da Renew, ou Neo Deudora. Esses eu vou ter que investir, porque pode ser que tenha procura, né? Pro final do ano, daí eu vou ter que investir mesmo. Agora, esses basicões, assim, principalmente corporal, esse aqui, provavelmente, me atende super bem aí, até o final do ano. E é isso, gente. Esse foi o meu, foi o meu pedido, da Avon, pedido bem pequenininho. Foi mais pra aproveitar mesmo o protetor solar, que não dá pra ficar sem, né? E é isso, espero que vocês tenham gostado. Um super beijo, fiquem com Deus, tchau, tchau. tchau, tchau. Tchau, tchau.